A cidade de pouco mais de 37 mil habitantes tenta se reerguer após a enchente. Mesmo uma semana depois das águas dos rios Panelas e Piragi já terem baixado, o rastro de destruição ainda permanece. Catende, na Mata Sul do estado, foi um dos municípios mais afetados pelas chuvas. Muitas ruas estão intransitáveis. 1.600 pessoas ainda estão desalojadas. A impressão que nos dá ao chegar aqui é de que estamos numa rua fantasma. Tudo está fora do lugar, dos móveis, das residências que vieram parar nesse local, até objetos pessoais, como essa bolsa, que ninguém sabe nem quem é o dono. Poste também caiu, fiação espalhada por todo o local. Algumas casas ainda conseguiram ficar de pé, outras nem isso. Essa aqui, por exemplo, veio totalmente abaixo. E da forma como está, vai ser impossível que o morador volte para cá, pelo menos nos próximos meses. Nessa outra residência, onde vamos entrar agora, a impressão que me dá é de que quem saiu daqui teve a sensação de que conseguiria voltar e encontrar tudo parecido, como deixou. A porta está bem trancada com o cadeado, mas aqui nesse local a gente consegue ver que a marca da água, ela passa quase do teto. Alguns móveis ainda estão debaixo dos escombros. Somente as casas de primeiro andar é que tem partes secas em cima, mas podem cair a qualquer momento. E por isso, ninguém volta para cá. Enquanto isso, na beira da estrada, moradores agora sem teto, aguardam por ajuda humanitária. Mas em uma semana, pouca coisa chegou. Este idoso, nem a roupa conseguiu trocar. A roupa é esta. Deu oito dias que eu estou com essa roupa. Essa aqui foi doada. Estamos dormindo no chão. Se quiserem entrar, podem entrar. Os colchões estão todos pendurados aí dentro, coberto de lama. E a situação é essa. Decidimos então ver o que sobrou da casa de Dona Josefa. O cenário é desolador. Os móveis estão cobertos de lama. A boneca, em meio à sujeira, indica que aqui era o quarto da criança. O que você gostava de fazer nesse teu quarto? Eu gostava mais de brincar. O guarda-roupa era bem aqui, nessa paredinha aqui. Aí esses colchões ficavam em cima dele. Aí minha cama ficava aqui. Aí esse guarda-roupa era do meu avô, ficava mais pra lá. Aqui tinha muito tempo de roupa. Aí o outro restinho eu conseguia brincar. Eu brincava aí. Para onde se olha, a imagem impressiona. Os galhos das árvores trazidos pela correnteza foram parar em cima dos telhados de algumas casas. A esperança do recomeço chega com as doações de pessoas anônimas, nas mãos de voluntários. Esses são do Grupo Novo Jeito, do Recife. Mais de 150 homens e mulheres que viajaram a Catende com o único objetivo de se doar. Eles trouxeram roupas, alimentos, material de higiene, colchões. Parte do que os moradores estão precisando para se reerguer. Mas ainda é pouco, diante da grande necessidade. As pessoas precisam continuar doando, procurar os pontos de arrecadação para a doação. Também precisam, de alguma forma, se puderem, serem voluntários. A gente está acompanhando todo o processo da logística, desde o ponto de doação até a triagem no galpão e fazer chegar na ponta, na vida das pessoas que mais precisam. Quem recebe, mesmo pouco, não cansa de agradecer. Que Jesus abençoe cada um de vocês e cada um que está fazendo essa doação para a gente.